O seu divino é motorista de vans escolares há mais de duas décadas. Para ele, transportar crianças é uma grande responsabilidade. Você está levando uma criança, não tem como, sem estar fiscalizado, tem que ter o C, tem que estar o carro novo, tem que estar tudo atualizado. Se você não pode estar trabalhando. Consciente do dever de levar os estudantes para a escola e buscá-los sempre em segurança, o motorista fez a vistoria no veículo logo no início do prazo aberto pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Está tudo prontinho, tudo fiscalizado. É importante, não é? Tudo é, o principal do veículo é o transporte, não tem como rodar sem estar fiscalizando, tem 21 anos que eu faço transporte aqui. O seu divino faz parte dos 630 vanzeiros que foram sorteados para prestar os serviços de transporte escolar em Uberlândia. Desses, 215 atenderão a rede municipal, que ainda não retornou às aulas. Outros, 415 fazem transporte particular. Mas, diferente dele, 474 ainda não procuraram a CETRAN para vistoriar os veículos. Infelizmente, se tornou hábito deixar para as duas últimas semanas. Então, é normal. Entendo eu que é pela possibilidade de prorrogação. Então, geralmente, o prestador de serviço aposta que a prefeitura vai estar sempre prorrogando. Essa data, ou as datas que são realizadas no nosso processo de vistoria, é justamente no período de férias escolares. Então, facilita para que o dono da van, o proprietário, o prestador de serviço, tenha tempo para fazer uma boa manutenção do seu veículo, organizar toda a sua documentação, submeter o veículo ao processo da vistoria e depois também sair de férias. No último semestre, o período para regularização não foi estendido. O resultado? 80 motoristas de vans multados. Mas, o problema não é apenas a falta deste adesivo no vidro do veículo. Tem algo muito mais importante, que deve ser levado em consideração. A proteção aos estudantes. Nós já tivemos situações em ação de fiscalização, de encontrar a capacidade sendo alterada pelo prestador de serviço. Ou seja, se o veículo era para 12 crianças, já encontramos 18. Ou seja, duas crianças presas no mesmo cinto. Então, é muito importante esse processo todo, até para que a gente possa, novamente, orientar esse prestador de serviço. Nesse cadastro dele, que é atualizado lá no núcleo de táxi, é verificado através do curso. Se o curso dele está em dia, ele tem toda essa informação, esse cuidado que ele deve adotar na prestação de serviço. O local onde são feitas as vistorias das vans era para estar cheio, mas permanece assim, sem procura pela regularização dos documentos. O prazo vai até dia 15 de fevereiro, próxima sexta-feira. Aquele prestador de serviço que não submete o seu veículo à vistoria, terminando esse processo, o passo seguinte é a fiscalização na rua. E essa fiscalização, deparando com aquele prestador de serviço que não está em dia com o município, há uma multa de R$ 324,00 pela falta de vistoria. E reincidindo, pode haver até a possibilidade da perda dessa permissão através de um processo administrativo. Para evitar a dor de cabeça, o motorista deve levar o veículo para a checagem da CETRAN antes que termine o prazo, porque não há previsão de prorrogação. Os pais também devem se informar sobre a procedência do serviço que será prestado. Ligue no núcleo de táxi, ligue na fiscalização de transportes, ou consulte o site da prefeitura. Na página da CETRAN, existe uma abazinha lá que ele verifica se aquele prestador está em dia com a sua vistoria, se está em dia com o município. Estando, ele está apto a prestar esse serviço. Estando, ele está apto a prestar esse serviço.